Caraca! Edom! Nossa Senhora! Puro desejo! Puro desejo! Alô, David! Léo e David! Léo e David! Rapaz, moço! Alô, doutor Edson! Meu doutor maravilhoso! Um grande beijo, meu amor! Não vou negar seu filho, mas quando você me deu um fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei E na academia eu malhei, malhei E a volta por cima e hoje te mostrei Como meu namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia, de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar